O quadro esporte é de hoje vai contar a história e explicar as regras de uma modalidade que exige dos atletas concentração e agilidade. É o tênis de mesa, esporte olímpico com o tipo de bola mais rápida do mundo. A velocidade chega aos 230 km por hora. É como em qualquer outro esporte, antes de entrar em ação, o mesatenista também precisa alongar os braços e as pernas. O aquecimento é a única forma de evitar as dolorosas câimbras. O tênis de mesa é o esporte de movimentos rápidos. Para você ter uma ideia da diferença de velocidade do jogo desses atletas que treinam três horas por dia e de uma amadora, Preste atenção nessa jogada. Está bem lenta, não é mesmo? Impossível comparar. Bem, voltemos aos profissionais. Agora um pouquinho da história. O tênis de mesa, criado na metade do século XIX, na Inglaterra, chegou a Mato Grosso do Sul há apenas 26 anos. As regras do jogo são simples. Qualquer criança que tenha jogado ping-pongue entende. Você tem que golpear a bola e ela tem que atingir o campo do adversário, o outro lado da mesa, né? Sem um erro, que seria atingir a rede, não passar ou jogar para fora, né? Você tem que acertar o campo e assim fazer o ponto. Entender a regra do tênis de mesa até que foi fácil. Agora acompanhar a bolinha durante uma jogada. Essa sim é uma missão difícil. Os jogadores têm de ficar com os olhos colados na bola. Não dá nem para piscar durante a partida. Concentração 100% na mesa. Além da técnica, além da tática de jogo que você treina nos treinamentos, essa concentração é muito importante. Porque o raciocínio ali é muito rápido e você tem que estar sempre ligado na bolinha. A gente tem o costume muito de mexer os olhos, não muito a cabeça. Então a gente, com o tempo, a gente vai treinando, a gente vai se habituando e fica uma coisa bem assim, digamos, normal de se estar durante o treino e as partidas. Outra curiosidade do esporte é o uso da mão que não está segurando a raquete. Quando eu preciso acelerar mais a bola, usar mais o meu corpo, aí eu solto ela para conseguir me movimentar mais. Esse é o tênis de mesa. Um esporte que exige raciocínio rápido e muita, muita concentração. Se você quer divulgar algum esporte aqui no NS Record, entre em contato com a nossa produção. O telefone é o 3348 3939. Pode também ser por e-mail, é jornalismo.nsrecord.com.br.